Fala, fala, galerinha! Eu sou o Marberto e esse é mais um elefante literário com a tag Fogo Rápido. Eu vou deixar aqui embaixo todas as informações, eu deixo de vídeo, de vídeo e tal, de aula na loja, que é rápido o negócio hoje. Negócio rápido. Você prefere e-book ou livro físico? E-book. E-book. Hoje em dia é e-book, né? Hoje em dia é e-book. Capa comum ou capa dura? Capa comum. Pra ler, é muito mais fácil. Livraria online ou física? Online. Não tem o que dizer. Gente. Série ou trilogia? Ai meu Deus. Trilogia. Trilogia. Trilogia é menor. Série, você despende muito tempo. Heróis ou vilões? Heróis. Vilões. É porque você é uma foda, aí você é um bom livro. Vilões, vilões. Eu acho que é heróis, eu acho. Tá, um livro que você recomenda pra todo mundo ler? Essa foi difícil. E agora? Todo dia, foi o primeiro que eu pensei, todo dia. A menina que roubava livros. Sei lá, faz tanto tempo que eu não leio, eu acho que nem ia indicar esse, na verdade. Próximo. Um livro subestimado? A menina tem perguntas sobre livros aqui. Agora eu perdi, um livro subestimado. Meu Deus, um livro subestimado. O gigante enterrado. Todo mundo devia amar. Ai meu Deus. Não sei não, pula. Tá bom. O último livro que você terminou de ler? Não lembro, acho que foi Água Pés. Faz tanto tempo que eu não leio. Acho que foi Y. É porque faz tanto tempo que eu não faz mais de um ano. O último livro que você comprou? Ah, eu boto aqui, calma, vou achar. Ai, eu achava que não era sobre livros, senhor. Eu também achava, mas agora é uma novidade. Tá bom, eu perdi o livro, eu perdi o livro que eu comprei. Mas foi o livro dos ressignificados, já tem resenha aqui no canal. Eu acho que foi o Adkinson Semeia. Coisa mais estranha que você usou de marcador de página. Não tenho muito costume, mas eu já cheguei a usar uma folha. Tipo, folha de ápore. Não, dá uma faca, uma vez assim. Eu tava comendo aí. Comendo não, ia comer, ia comer, tava na mesa e tava olhando antes da comida. Foi isso, eu não sujei muito de comida. Livros usados, sim ou não? Sim. Sim. Três gêneros literários favoritos? Drama, trailer. Drama. E fantasia, eu acho de fantasia. Não, aí, aí. Mas aí pode ser um ali, aí, drama. Não ficção, em gênero? Eu acho que é, também. Não ficção é bom, eu gosto. Drama, não ficção e suspense. Comprar ou emprestar? Hã? Comprar ou emprestar? Comprar você pega, emprestar você dá. Eu gosto de comprar, mas emprestar eu não gosto não, prefiro comprar. É, também. Vamos lá. Personagens ou trama? Acho que trama. Trama. Mas os personagens fazem a trama, enfim, mas às vezes a trama é melhor, vale mais a pena. Livros longos ou curtos? Ah, curtos. Na época que eu tô, meu filho, qualquer livretinho eu tô querendo. Eu tô muito... É porque é relativo. Pra ser genérico assim, curto. Mas se for muito fuderoso, não pode ser longo. Isso, porque não é sempre que você lê muito longo, né? Assim. Os primeiros três livros que vierem à sua cabeça? Copos de litro, que tá a tarugas que tá lá embaixo, a lucha negra. A lucha negra, que a gente tá vendo a capa, então... Eu tô olhando pra lida aqui, ó, na minha frente aqui. É, a lucha negra, todo dia, Brasil, 40 reais. Livros pra rir ou pra chorar? Ah, pra chorar é bom. Chorar, pra chorar. Pra chorar é bom. Pra chorar é bom. Nosso mundo ou mundos fictícios? Nosso mundo. Nosso mundo. Eu, eu, eu... Acabou de falar, plantei as coisas de fora. Audiobooks, sim ou não? Nunca tentei. É, eu acho que seria sim, mas não sei lá. Eu nunca ouvi. Vamos lá, você jogou um livro pela capa? Sim. Sempre. Desculpa. Adaptação de livro pra filme ou de livro pra série? Eu acho que série, às vezes, é a mesma coisa. Livro pra série, eu gosto de série. Não vejo muito, mas... Não, eu acho que eu gosto de filme. Eu gosto. Também é bom também. É porque série é muito relativo, pra você conseguir manter a qualidade, eu acho mais complicado. Filme é mais, tipo, não vai ser bom e pronto. A série tem mais essa coisa, tipo, ai, vai cagar o negócio. Ou quando é série eu consigo ver, tipo, ai, é, tipo, baseado. Pegaram uma ideia e fizeram, porque às vezes fica muito diferente, você fica revoltado, mas eu consigo, tipo, ai, não, beleza. Também. É, vamos lá. Um filme ou série que você gostou mais que o livro? Clube da Luta. Difícil, não sei, não lembro. Não sei. Eu gosto, eu amo filme e gosto, ok, do livro. Não sei, não sei. Ah, os três porquês, eu preferi a série do que o teu livro. Livros em série ou livros únicos. Livros únicos. Paciência. Oh meu Deus. Next. Acabou? Pronto. Acabou. Vixe, que rápido. Foi rapidinho, né? Foi, jogo rápido. Ok. Fogo rápido. Jogo, fogo. Gente, não esquece que a gente tá em velha esse mês de abril, né? A gente tem vídeo todos os dias, então fica ligado aqui no canal. E amanhã, lembrando que tem a apresentação de mais um kit aqui, que a gente vai soltear. Uuuuh! E é nóis, fica ligado. Vai ser top. E se inscreve. E dá like. E manda pros amigos. É nóis. E não sei o que vai ser lá. Acabou. Como é o fogo? O fogo, sim. Eu tava aqui, ó. O que é que tá vendo?